A Comissão da Verdade foi criada pela Presidente da República Dilma Rousseff em novembro de 2011 De lá para cá, estados como Bahia, Goiás, Ceará e Alagoas foram instituindo a Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas Sergipe é o primeiro no país a ampliar a comissão para toda a imprensa, incluindo radialistas e todos que trabalham com a comunicação Foi criada lá a Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas, com abrangência nacional E afinal, é claro, teoria educativa e orientação que todos os sindicatos dos jornalistas e seus estados Criassem a Comissão da Verdade, Memória e Justiça, uma forma de apurar e dar subsídio para as comissões nacionais O objetivo inicial é verificar os casos dos jornalistas que sofreram com a censura da ditadura militar Alguns nomes sergipanos, no total de oito, fazem parte da comissão É o golpe militar que massacrou a imprensa, colocou uma venda nos olhos e calou a imprensa brasileira e sergipana Por isso nós estamos nesse momento fazendo essa comissão Autoridades políticas prestigiaram o lançamento e destacaram a importância da comissão para a imprensa sergipana É importante que as novas gerações conheçam o trabalho desenvolvido por homens e mulheres Que brigaram e que lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui e pudéssemos expressar livremente as nossas manifestações Por isso é muito importante a criação da Comissão da Verdade Exatamente para que a gente possa conhecer, saber verdadeiramente o que ocorreu com os nossos companheiros no passado Para que a gente possa, com a lição deles, delinear e planejar o futuro A galeria dos ex-presidentes do Sindicato dos Radialistas também foi inaugurada Fomos o primeiro presidente eleito do sindicato de 82 a 91 E naturalmente que a gente vê com muita alegria e torcendo por melhores dias para a classe dos radialistas aqui no estado de Sergipe Fomos o primeiro presidente do Sindicato dos Radialistas